Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, caros congressistas, observadores, delegados, senhoras e meus senhores, permitam-me que faça aqui uma primeira menção a algo que se passou não há muito tempo neste Congresso. Foi uma homenagem aos funcionários do Partido. Eu acho que foi um momento muito imbonito, muito simbólico. Às vezes nas nossas atividades políticas e profissionais esquecemos-nos daqueles que estão sempre lá ao nosso lado a ajudar e a trabalhar para que tudo aconteça como deve ser. Às vezes somos chatos, teimosos nos nossos rumos, mas é com estes colaboradores que contamos para poder no dia a dia exercer a nossa missão na defesa do nosso partido e especialmente na defesa do nosso país. E, portanto, peço-vos uma grande salva de palmas para todos os colaboradores do partido aqui no continente, nos Açores e na Madeira. Permitam-me que, com alguns anos de experiência na oposição nos Açores e sabendo que aqueles que foram protagonistas do poder nos Açores são hoje também, a bem ou a mal, protagonistas do poder em Portugal, que vos traga aqui alguma da minha experiência sobre como podemos enfrentar estes nossos adversários. E a primeira questão que vos queria sinalizar é o seguinte. Não estamos a lidar com adversários que tenham a mesma perspetiva que nós temos do Estado, do país e das instituições. Retenham aquilo que vos digo. Os nossos adversários que estão no Governo não têm a mesma perspetiva das instituições e do país que nós temos. Há uma enorme assimetria. Enquanto nós pensamos em Portugal, eles pensam no Partido Socialista. Enquanto nós pensamos nas pessoas, eles pensam no poder pelo poder. E enquanto nós não aprendermos a fazer face com quem lutamos, não temos hipóteses de vencer esta guerra. Nos Açores, ao fim de quase 20 anos de oposição, espero que tenhamos começado a aprender a lidar. Assim como aqui no continente e em Portugal, rapidamente possamos perceber como é que vamos lidar com estes indivíduos. Temos que lutar todos os dias. Não podemos baixar os braços e lutar com inteligência. Porque a primeira coisa que vão fazer, e já estão a fazer, é oposição à oposição. A segunda coisa que vão fazer é tentar isolar o PSD na oposição. Dizendo que é uma oposição boa e uma oposição má. E já o começaram a fazer. E portanto, meus queridos amigos, este filme que se está a passar em Portugal, eu já ouvi passar-se nos Açores. Vão tentar condicionar a comunicação social. Já o estão a fazer. Vão tentar ocupar as instituições. Já o estão a fazer. Vão tentar fazer tudo. Não para servir Portugal, mas para servir-se de Portugal. E já o estão a fazer. E portanto, sem prescindir, meu caro amigo Pedro Passos Coelho e PSD Nacional, sem prescindir dos nossos princípios, da nossa matriz herdada de Sá Carneiro, de colocar Portugal acima do nosso partido, chamo-nos a atenção em relação aos métodos que temos que utilizar, eticamente corretos, moralmente alinhados, mas com muita atenção àquilo que vai vir do lado de lá e já está a vir. A assimetria é enorme e nós temos que mudar de atitude para conseguir combater este poder que se está instalado e que se quer instalar cada vez mais no nosso país. Deixem-me também falar um pouco das autonomias. É um enorme orgulho, para mim como social-democrata, sentir que o PSD é o partido fundador, é o partido matricial das autonomias dos Açores e da Madeira. Mas o PSD pode se orgulhar porque através das autonomias existe um dos maiores sucessos do nosso regime democrático em Portugal. Isso deve-se muito e essencialmente ao PSD. E não podemos deixar de ter em conta que este é um processo inacabado. Temos que aperfeiçoá-lo. Temos que valorizar cada vez mais aquilo que é a livre administração dos Açores e dos Madeirenses, pelos açorianos e pelos madeirenses. Naquilo que é o quadro constitucional e estatutário que nós temos, mas que se pode ir mais além naquilo que é o aprofundamento das condições já existentes e também naquilo que são os desígnios do futuro do nosso sistema político autonómico. E certamente vamos continuar a contar com o PSD para liderar a defesa das autonomias, quer seja a nível nacional, quer seja em cada um dos nossos arquipélagos. Meus queridos amigos, Mas a autonomia não é um fim em si. Para mim, para nós, a autonomia é um meio de podermos servir os açorianos e os madeirenses, de podermos servir os nossos povos insulares. A autonomia, por isso, tem de criar condições para que os açorianos e os madeirenses possam viver melhor. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que estamos também nos Açores a liderar um projeto alternativo, para que, com os órgãos de governo próprio, possamos ter melhores condições de vida na Madeira e nos Açores. A esse respeito, sublinho uma grande conquista recente, não pelos órgãos de governo próprio, porque, neste caso, os dos Açores até lutaram contra este trabalho que foi feito, mas, através do governo liderado por Pedro Passos Coelho, conseguiu-se, talvez, uma das medidas mais importantes para os últimos 10 ou 15 anos nos Açores. Falo da liberalização do espaço aéreo, falo das companhias low cost, falo da melhoria das acessibilidades, falo da verdadeira revolução que existe nos Açores, por via da abertura do espaço aéreo indicado por Pedro Passos Coelho e pelo seu governo combatido pelo governo socialista dos Açores, mas que constitui hoje uma enorme vitória para os açorianos de todas as ilhas e para aqueles que querem visitar os Açores. Temos uma revolução no turismo. Temos, finalmente, algo que comece a correr muito bem nos Açores. E isso deve-se a este trabalho de Pedro Passos Coelho à luta do PSD dos Açores e à luta dos açorianos que venceram esta guerra, mesmo contra aquilo que era a vontade do Partido Socialista e do governo dos Açores que queriam manter o status quo e o proteccionismo que até então existia. Mas quero também deixar-vos uma palavra e um pedido de apoio e de solidariedade. Se no turismo, e graças a estas medidas, as coisas começam a correr melhor, no coração da economia das minhas ilhas, no coração da economia dos Açores, temos enormes problemas. Falo da agricultura, falo do setor leiteiro, que enfrenta uma enorme crise. Ainda há poucos dias, um dos principais responsáveis do associativo dos Açores dizia que há um ano para cá, cerca de 60% das explorações leiteiras dos Açores entraram em falência técnica. Peço a vossa ajuda, peço a vossa solidariedade para que juntos consigamos dar a volta. Até porque testemunho aqui um dos principais responsáveis pelo fim das cotas leiteiras que afeta Portugal e os Açores em particular, hoje é Ministro da Agricultura de Portugal. Capolas Santos, que amava-se de ter inventado Jaime Silva, o pior Ministro da História da Agricultura em Portugal. Todos hoje estamos a ser penalizados por essa via. Capolas Santos, que no evento com Jaime Silva, contribuiu para o fim das cotas leiteiras. Nós avisámos e tornámos a avisar e propusemos e tornámos a propor e alertámos e de nada serviu. Hoje toda a gente está preocupada com a economia dos Açores por esta via. E temos um dos principais responsáveis pelo fim das cotas leiteiras, Capolas Santos, agora a ir a Bruxelas, dizer que é preciso resolver o problema do fim das cotas leiteiras. Mas com o mesmo tipo de cara com que defendia exatamente o contrário, há sete ou oito anos atrás. Assim, meus queridos amigos, não vamos lá. Precisamos de outra política, de outros protagonistas. Precisamos da vossa solidariedade. Mas também vos quero dizer, a terminar, as verdadeiras e as grandes razões, outras verdadeiras e grandes razões pelas quais quero ser Presidente do Governo Regional dos Açores, pelas quais o PSD quer ganhar as eleições. Não para mudar apenas de ciclo governativo. Temos um regime de 20 anos, mas mudar isso não basta. Nós queremos fazer uma política diferente. Queremos libertar a sociedade civil. Queremos libertar aquilo que é a capacidade de iniciativa dos açorianos, que aqui no continente e em muitos sítios do mundo está mais que demonstrada. Nós queremos que os açorianos tenham as mãos para trabalhar. Nós somos sociais-democratas porque quando alguém precisa de ajuda, nós damos-lhes a mão. Mas não somos socialistas porque depois cada um de nós precisa das duas mãos para poder trabalhar por si e construir o seu futuro. Essa é a grande diferença. Os socialistas nos Açores dão a mão a quem precisa, mas depois não o deixam soltar-se. E querem fazer do assistencialismo uma forma de governação. E querem, muitas vezes, criar pobreza para se alimentar politicamente dessa pobreza. Temos que fazer de frente. E é por isso que eu quero ganhar as eleições e o PSD e os Açores querem ganhar eleições. Porque não me conformo com termos os piores indicadores escolares do país. O maior índice de abandono escolar. O maior índice de retenção escolar. Isto não é admissível. Não foi para isso que construímos a autonomia. Foi para nos aproximarmos, não para nos afastarmos. Eu não me conformo com a espera cirúrgica em média a nível nacional. Seis meses e nos Açores de três anos. Nós não nos podemos conformar. Não foi para isso que construímos a autonomia. Foi para servir melhor as pessoas e para nos aproximarmos do melhor que se faz em Portugal e na Europa. É por isso que eu quero ser Presidente do Governo Regional dos Açores. É por isso que o PSD tem que ganhar eleições nos Açores. E é por isso que nós precisamos da ajuda de todos, aqui e em todo o lado, para podermos fazer dos Açores uma terra melhor para viver. E em especial, construir para as novas gerações uma nova esperança. Temos hoje a geração mais qualificada de sempre, também nos Açores. Mas nos Açores temos o maior desemprego jovem do país. O dobro da média da União Europeia. Isto é a desesperança. Os jovens a bater à porta do emprego e ninguém a abrir. Os jovens a lutar. As famílias a lutarem por melhores condições. E a esperança a fugir-los. As ilhas a ficarem desertas. E a esperança a ficar despovoada. É por isso que eu quero ser Presidente do Governo dos Açores. É por isso que precisamos da ajuda de todos. Para mudar a vida dos açorianos. Para construir uma vida feliz nos Açores, como queremos fazer também em todo o Portugal. Muito obrigado. Viva os Açores. Viva Portugal. Viva Portugal. Viva Portugal. Viva Portugal. Obrigado.